A ex-deputada federal Joyce Hasselman está sendo acusada de se apropriar do salário de uma ex-assessora para o pagamento de gastos pessoais como o combustível do carro, mensalidade da faculdade e até a ração dos gatos da filha. A possível prática de rachadinha foi exposta em uma reportagem do portal UOL publicada nesta quarta-feira. Juliana Cristine Pereira Berges trabalhou com Joyce durante um ano e oito meses. Somente por dois meses ela não teve seu salário retido pela ex-parlamentar. Nas outras ocasiões, segundo a ex-assessora, os valores que incluíam até o auxílio creche eram repassados para a ex-chefe. As quantias mensais equivaliam a cerca de 13 mil reais. De acordo com o UOL, a ex-funcionária de Joyce encaminhou a denúncia para o Ministério Público Federal de São Paulo. Policiais federais cumprem nesta quarta-feira, no âmbito da Operação Novos Rumos, quatro mandados de prisão preventiva contra acusados de tráfico internacional de drogas no Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado no envio de cocaína pura para a Europa em navios. Entre os alvos da ação estão dois mergulhadores profissionais que escondiam a droga nos navios. Também estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. De acordo com a Polícia Federal, o grupo é vinculado à principal facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. As investigações mostram que a organização armazenava a droga em favelas cariocas. Com o apoio de funcionários que atuam no porto do Rio de Janeiro, o grupo descobria os navios que tinham destino à Europa. Então, os mergulhadores escondiam a droga nos cascos das embarcações. As audiências que estavam marcadas para esta terça e quarta-feira do caso envolvendo os bens divididos entre os herdeiros de Gugu Liberato foram adiadas para junho. A decisão do juiz da nona vara da família e de sucessões do Foro Central de São Paulo é para que todas as testemunhas possam ser ouvidas. Para esta terça, estavam agendadas as testemunhas de Rose Miriam de Mateu, mãe dos três filhos do apresentador João Augusto Liberato, de 21 anos, e as gêmeas Sofia e Marina Liberato, de 19. Na segunda, Sofia e Marina prestaram depoimento à Justiça de São Paulo e apoiaram a mãe. Ainda na audiência de segunda, a defesa de aparecida Liberato, irmã do apresentador, questionou se Miriam tinha relações sexuais com Gugu. O empresário João Pedro Farchi, namorado da influenciadora digital Luane Murta Jardim Martins, assassinada no último domingo aos 30 anos, prestou depoimento à Delegacia de Homicídios da capital no Rio de Janeiro, segundo o site G1. João Pedro contou que Luane foi ameaçada por um ex-namorado da polícia militar e que trocou o carro blindado, um Porsche, por outro veículo sem proteção, cerca de 15 dias antes do crime. O celular do atual namorado foi apreendido e vai passar por perícia. A Tanael Jardim, pai da influenciadora, se pronunciou sobre o caso. Em depoimento ao jornalista Luiz Bach, ele levantou a suspeita de que o crime foi premeditado. O corpo do ator Jeff Machado, que estava desaparecido desde 27 de janeiro, foi encontrado em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, os restos mortais do ator foram queimados e concretados em um baú. A família do ator embarca para o Rio de Janeiro, nesta quarta, para fazer a liberação do corpo no IML e encaminhar os trâmites para o sepultamento. Ainda não há informações sobre a autoria do crime. A Polícia Civil trabalha para desvendar a motivação. Jeff Machado tinha 44 anos de idade e já atuou na novela Reis, da Record TV.